E aí 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 Fala galera, bem-vindos aqui no com mais um vídeo Estamos aqui de volta com vocês com mais um Acessões escritivas raras Vocês estão vendo aí Iniciando mais um banquete E aí E aí E aí Como já terminamos aqui toda a conquista e tudo Então, bota o banquete aí para a tropa, né? Mas, vamos começar aqui com... A missão hoje é um pouco... É um pouco diferente, né? A missão aqui é um pouco... É, na verdade é diferente do último vídeo, né? Último vídeo vocês viram aí, a gente foi atrás de um... Tesouro de Leicester, né? Tesouro que estava escondido em Leicester, vocês viram aí que foi até uma pintura para o... Para a nossa nave... Da nossa... Da nossa nave, né? Foi para o barco, né? E a gente tem mais quatro nomes aqui na ordem para... Fora os devotos, né? Que eu vou ver como é que a gente vai fazer para achar os... Os quatro restantes... Né? Pelo menos a gente vai ter que ficar... Eu vou ter que passear no mapa igual um alucinado, né? Mas hoje a gente vai... Mas os próximos quatro vídeos a gente vai... Eu vou tentar ver se a gente vai conseguir eliminar... Esses quatro... Os quatro... Né? É... É... Terminar essa linhagem na ordem, certo? Certo? Provavelmente antes de a gente eliminar todo mundo aqui... Eu ainda devo pegar esse último devoto... Né? Esse Bertion aqui... Porque o pai são seis pistas e a gente só vai ter... Derrotando esses quatro aqui... Esses três... Essa linhagem toda aqui... A gente vai ter só mais uma pista... Então um dos devotos vai ter a pista final para o pai... Não sei... Mas... Né? Eu vou... O primeiro devoto que a gente vai pegar é essa daqui, ó! Esse aqui é o Dardo! Sentinela da Lei! Né? Caçados de caos do pé da fronteira sudeste de Shropshire! Torre destruída! Beleza! Vamo lá! Deve ter alguma coisa por aqui... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Pegar aqui embaixo aqui... Aqui... E aí... E aí... Eu vou... Eu vou... E aí... E aí... É... Lembrando que a gente está fazendo isso aqui... Esse vídeo... Esses últimos vídeos que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo no computador a 4K Cara, eu nunca vi um local com tão pouca... Eu vou ter que dar um rolê nesse pedaço aqui, está vendo? Está meio fora do... A gente meio que está sem o nome nos locais A castela de Caosbro Pega o castelo aqui E aí 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 O lugar não tem nome A pedra era pra cá. Na pedra dos hipóteses eu vou pra ali. A cidade tá aqui, eu falo a leste, leste é pra cá. A pedra da fronteira não é perto da fronteira, é ali. Apesar de que isso aqui é uma torre, né? Tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Acabou que era resetando essa torre aqui. Ó, o dardo, membro revelado. Tata, devisor de Weird Delta. Essa serenidade pode ser encontrada nos estábulos 4 fora a leste de Shropshire. Deixa eu botar pra marcar um alvo já. Tata afirma quebrotou do solo da merce, o tamanho de seu amor pela terra. Por sua... Por toda sua juventude andou pelos vales de Shropshire e Oxfogs. Sua avó lutou pelo velho rei e Orpha das lentes que foram passados adiante. O homem sobreponderado, Tata, aprendeu tudo que podia sobre Orpha. Incluindo o fato do velho rei que havia feito parte da ordem. Assim, o próprio Tata buscou se associar e acendeu rapidamente a posição de palatinos. Ele é mestre dos estábulos e adotou ao cuia de o dardo. Adequado a sua sabedoria aguda. Beleza. O primeiro bilhete que a gente levou lá aquela torre, né? Aqui, ó. Se você recebeu a ordem, deve cumpri-las com uma chamada adequada. Contudo, não esqueça que você serve a dois mesmos. O dardo deixará instruções para você na velha torre leste do castelo de Kausgol. Que é onde a gente está. Ó, corre... Carta encontrada, a torre é destruída. Para, ovelino. Fiz como você pediu. Mas acho que fui visto. Seus movimentos não são mais tão ágeis quanto os anos passados. Não posso arriscar a vir a este posto de mensagem. Peço que seus homens perguntem por mim no estado de Quatfor. Onde sou mestre. Meus cavalariados, seus me conhecem como Tata. Não venho, mas não tenho mais muito tempo pela frente. Em breve, partirei. E todo o meu conhecimento sobre o grande ofa e a sua sabedoria impassiva morrerá comigo. Lamento essa perda quando chegar a hora. É, só que agora a gente vai... A perda vai ser mais rápida, né? Ó, Quatfor. Vamos lá, ele vai... Ele vai até de barco pra lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Estamos aqui em Quartfor O barco está aqui A gente vai atrás do... Deixa eu... Deixa eu dizer que não Esse aqui Eu preciso Gente, a educação do Ava também é zero, né? Deixa eu dizer que não Deixa eu dizer que não Opa 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 Cada um Cada um Só que o tempo está acabando não vai fazer muita diferença, né? Só para Para a gente ter alguma coisa a mais aqui para fazer Porque Está rápido, né? A gente está em... Mapa tesouro de sky Então vamos nesse aqui, ó Próximo tesouro Próximo tesouro É perto do castelo É perto do castelo No lago Beleza Opa 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 Ou vai ser esse lago Ou vai ser esse lago Ou vai ser esse lago Eu acho que vai ser esse lago daqui Vamos para lá É um lago É um laguinho de pesca Grossariamente dizendo, né? A Opa 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 www Opa Tchau. Vamos ver qual dos deslacos eu estou certo. Eu acho que é esse aqui mesmo, olha lá. Não, pera aí, eu vou mudar uma... Vamos viver. O castelo. Onde tem um porto do... Estou nesse aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. É esse aqui. Está ali, olha. Os mapas, casa do tesouro aqui, os mapas não são confusos, né? O almoço de vidarda na cabeça. O almoço. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.